Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabras Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, eu quero falar sobre a Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre a atualização 13.30. Bom, lembrando que a atualização massiva 13.30 vai acontecer já nessa próxima semana e, possivelmente, vai ser na terça-feira, no dia 21 de julho, já que, de acordo com vazamentos, nesse mesmo dia, os caos finalmente estarão disponíveis para a gente poder utilizar dentro do mapa do jogo. Só que uma parada importante também é como se trata de uma atualização massiva. Obviamente, muitos bugs vão ser corrigidos. E, ultimamente, o jogo vem sofrendo com vários bugs. E olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles a respeito de alguns problemas que, possivelmente, vão ser corrigidos já na atualização dessa próxima semana. Eles escreveram o seguinte, Então, todos esses bugs que eu acabei de falar pra vocês, possivelmente, a maior parte deles vai ser corrigido já nessa próxima semana. Então, se você tá sofrendo bastante com algum desses bugs, né, fique ligado. Em breve, eles vão ser corrigidos, né, provavelmente, aí já pela Epic Games. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Ponakid. Ele colocou nessa imagem algumas paradas bem interessantes a respeito dos trailers do jogo. Sempre quando uma nova temporada é lançada, a Epic Games faz o trailer aí da nova temporada. E não somente nesses casos, né, como também de vez em quando certos itens são lançados na loja, a Epic Games faz os trailers também. Só que, tipo assim, em muitos desses trailers, a Epic Games coloca easter eggs de propósito de coisas que vão ser lançadas no futuro do Fortnite. Já apareceu várias vezes, né, durante trailers, alguns itens que são lançados depois de um tempo no jogo, mudanças no mapa e tudo mais. A Epic Games, né, todo mundo sabe que adora colocar esses pequenos detalhes escondidos aí nos trailers, né. Só que, tipo assim, nessa imagem, o cara, né, colocou paradas que apareceram nos trailers que, de fato, nunca chegaram no jogo e, pelo jeito, nunca vão chegar. Como, por exemplo, lá em cima, no canto esquerdo, ele colocou uma cena do trailer da temporada passada que aparece do lado da cidade da crudilheira várias árvores. Só que essas árvores nunca apareceram do lado da cidade da crudilheira. Nesse mesmo trailer tem uma cena que mostra, atrás da skin da moita, uma árvore branca, né, cheia de desenhos, cheia de easter eggs, tá ligado? E essa árvore também nunca apareceu no mapa. E, pensando bem, eu acho que seria muito legal se, na temporada passada, a Epic Games tivesse, né, colocado essa árvore em algum canto do mapa, né. E também, no trailer da temporada passada, tem uma cena que mostra a agência dominada pelo time da sombra. Aparece, numa hora, né, vários brutos da sombra, vários detalhes em dourado também na agência e tudo mais. Só que esse formato aqui da agência, de fato, nunca apareceu no mapa do jogo. Tipo assim, nessa temporada, podemos dizer, né, que a agência foi dominada pela sombra, mas agora o local, né, virou autoridade, que é um local totalmente diferente. Então, esse formato da agência que apareceu no trailer da temporada passada, nunca, de fato, chegou no jogo, tá ligado? No trailer dessa temporada, tem uma cena bem rápida que mostra o Miausco carregando a skin do gelatinoso, e ele passa bem rapidinho, né, num local que, aparentemente, não foi colocado no mapa nessa temporada. No trailer da primeira temporada do capítulo 2, tem uma cena que me irritou demais, demais mesmo, que mostrou, né, um certo vazamento na usina do cubo. E eu comentei diversas teorias no canal naquela época, que essa mudança em Chamineste Muscantes iria acontecer no mapa, tá ligado? Até hoje, não teve um vazamento em Chamineste Muscantes, claro que ainda pode ter, tá ligado? No futuro, quem sabe, mas eu acho que isso não vai acontecer, já que esse trailer já faz um bom tempo, né, que foi anunciado pela Epic Games, e isso me irritou bastante, né, porque realmente é uma mudança bem importante no mapa, que eles colocaram no trailer e nunca aconteceu até hoje no jogo. E, aparentemente, Epic Games gosta muito de aumentar o tamanho de certas coisas nos trailers, como, por exemplo, no trailer da temporada X, apareceu lá atrás do cofre algumas montanhas bem altas, só que no mapa, naquela época, aquelas montanhas não tinham essa altura que apareceu no trailer. A mesma coisa no trailer da nona temporada, apareceu Torres Neo muito gigante, só que essa cidade, naquela época, no mapa, não era tão grande assim, né, como apareceu no trailer, e na sétima temporada, também a mesma coisa, o Iceberg, né, que apareceu no trailer, era muito maior do que, de fato, o tamanho real, né, dentro do mapa, aí, do jogo. Claro que essa parada aqui de aumentar o tamanho de certas coisas nos trailers, eu acho que é uma estratégia, né, colocada de proposta, aí, pela Epic Games, pra aumentar o hype da galera, tá ligado? De qualquer forma, esse post mostra pra gente que, de vez em quando, algumas coisas que aparecem nos trailers não acabam chegando no futuro do jogo, quem sabe, são até erros, aí, por parte da Epic Games. Claro que a maior parte das coisas que aparecem nos trailers, acaba, sim, chegando no futuro do Fortnite, né, mesmo assim, eu achei um post bem interessante para ser mostrado aqui nesse vídeo. E, rapaziada, todo mundo já tá ciente que, muito em breve, vai aparecer no mapa a cidade de Atlântida, que é a cidade do Aquaman. E uma coisa muito interessante que tem relação com isso, é que, na última atualização massiva, foi encontrado nos arquivos do jogo, um arquivo de texto de uma skin feminina do Aquaman, que, possivelmente, vai ser a skin da Mera, que, pra quem não tá ligado, é a esposa do Aquaman. Então, já tem um pessoal comentando uma teoria, que, quando a cidade de Atlântida for oficialmente, né, colocada no mapa, possivelmente, vai ser na próxima semana, a skin da Mera vai ser lançada na loja de itens. E, sinceramente, essa teoria faz muito sentido. Levando em conta, né, que a skin do Aquaman é a skin secreta, entre aspas, dessa temporada, já foi oficialmente lançada, e, logo depois, também lançou na loja a skin do Arraia Negra, que é o vilão, tá ligado? Então, faz muito sentido que a esposa do Aquaman, a Mera, no caso, vai ser lançada no Fortnite também. Mas, como acabei de falar, por enquanto, só foi encontrado um arquivo de texto em relação a essa skin feminina do Aquaman. Pode ser que a skin não vai ser lançada, ainda está sendo desenvolvida pela Epic Games, mas eu acredito que, já nessa próxima atualização da terça-feira, que vai ser uma atualização massiva, a skin da Mera vai ser encontrada nos arquivos do jogo, mas, por enquanto, claro, nada 100% confirmado no momento. Mesmo assim, se você gosta bastante da personagem Mera, fique ligado, ela pode ser lançada muito em breve, né, sendo uma skin aí no Fortnite Battle Royale. E, aproveitando aqui esse assunto de skin, a Epic Games avisou hoje lá no Twitter que, em breve, vai sair da loja o pacote Agente Duplo. Esse pacote, né, foi lançado não faz muito tempo no jogo, e ele custa 2.500 Z-Bucks, e vem três skins aí na versão Sombra e também na versão Espectro. E eu já avisei vocês aqui no canal que, se você gosta bastante dessas três skins, esse pacote tá valendo muito a pena, já que tá um preço muito justo, tá ligado? Então, se você tá muito afim de comprar esse pacote, não perca essa oportunidade. Possivelmente, amanhã o pacote já vai sair da loja, e, quem sabe, ele vai demorar um bom tempo, né, pra voltar de novo. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei hoje é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Ben, que ele mostra uma parada que aconteceu com ele quando ele foi pegar o tridente do Aquaman, né, para completar, no caso, o desafio da quinta semana do Aquaman. Eu já comentei com vocês pra vocês tomarem bastante cuidado com os tubarões, porque os tridentes ficam em cima de pedras lá perto do côncavo do coral. E naquela área do mapa tem vários tubarões, tá ligado? Então, muitas pessoas não estão conseguindo completar o desafio ou estão demorando pra completar, né, por conta aí da intervenção dos tubarões, vou dizer assim. E, nesse caso, também aconteceu essa parada aí. Enfim, olhem só esse vídeo. Como deu pra ver, leva um certo tempo pra você pegar o tridente do Aquaman e, nesse tempo, o tubarão pode muito bem te atacar, tá ligado? E foi o que aconteceu, né, ele tava quase terminando de pegar o tridente quando o tubarão atacou ele e depois, né, pra piorar, quando ele foi pegar o tridente novamente, ele acabou tomando um tiro de oponente e morreu, tá ligado? Eu sei que muitas pessoas ainda não fizeram o desafio da quinta semana do Aquaman, então, se você for fazer uma dica muito importante, é você fazer no modo equipe tumulto, já que é muito mais fácil e você não terá dificuldades, não terá problemas em completar o desafio. Se você fizer no modo solo, modo duplas, é muito mais fácil, né, você morrer pro oponentes, já que você fica ali, né, meio que no aberto, tá ligado? É muito fácil você tomar tiro e também você sofre bastante, né, com tubarões. Então, uma dica, né, pra você completar o desafio, né, é muito mais fácil, sem estresse nenhum, é você fazer no modo equipe tumulto, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha da possibilidade da skin da Mera ser lançada no jogo, eu acho que vai ser muito bacana e eu acho que isso realmente vai acontecer, levando em conta que na temporada passada, né, quando o Deadpool foi lançado, a Epic Games também lançou, né, outros pacotes que tem relação com o Deadpool, né, e tudo mais, então, já que o Arraia Negra foi lançado, que é o vilão do Aquaman, eu acho que a Mera também vai ser lançada no momento, né, como eu falei no vídeo, não é 100% confirmado, mesmo assim, é uma parada bem importante. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, pra todo mundo ficar ligado que já nessa terça-feira, no dia 21, vai ter uma atualização massiva, né, que promete muitas novidades, e já nessa semana, provavelmente, os veículos finalmente vão ser liberados, então, já nessa próxima semana, vão ter muitas novidades aí chegando no jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, e vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!